E é a vez do André Coelho e da Clara. Atenção! 3, 2, 1... Vamos lá! Quando começou e a gente girou junto, eu falei, ai meu Deus, era só o que me faltava. Cara, é uma adrenalina muito gostosa. Só que eu também tava muito focado em ver as placas, então acho que não deu pra curtir tanto. Como era uma sequência, se eu não visse um, eu teria que pular pra não sair errando todos os outros, né? Então eu tava prestando bastante atenção no número e na cor. Da parte externa do circuito, os carros podem chegar até mais de 100 km por hora. As silhuetas estão na parte interna do circuito. Na sorte, eu consegui ver tudo da ordem, tirando a quarta e a terceira. Eu vi primeiro a quarta e depois a terceira. Eu fui e olhei aqui. Meu campo de visão bateu o primeiro olho nessa. Por sorte, era rosa. Aí, bati rosa, aí na hora que eu olhei na frente, rosa de novo. Aí o cara, beleza, peguei rosa, 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 rosa. Lá vem eles, André Coelho e Clara. Eu tenho um problema com ficar me sacudindo. E aí a gente ficou rodando, 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 subia, descia, acelerava, freiava, rodava. Então assim, eu saí enjoada. Aí, começou. Coloquem os tambores na ordem que vocês acreditam que esteja correta pra montar a palavra prova power. Calma, deixa eu botar primeiro. Tô. Vai, bota. Vai, para, para. Bora, bora. Ansa. Parou. Se ela colocasse um skill, eu que ia ter que correr lá. Eu falei, amor, calma, deixa eu colocar. Antes de começar, a gente tinha combinado o que seria isso. Já tinha combinado. Vamos ao primeiro, então, claro. Abra, por favor. Tira aí a letra P. Vamos ver. Ok. Acertou. Letra R. Ok. Acertou também. Letra O. Ok. Letra V. Ok. O próximo é o A. Aí, muito bem, Clara. Muito bem. Vamos lá, André. Sim. Você tem que ter o P no primeiro tambor. Ok. O. Agora. Muito bem. W. Perfeito. E. E R. O resultado, a gente confere, Zaza, no Ramp. Vê. É claro, a gente tem mais facilidade com prova que gera esse pouquinho de adrenalina, que na gente quase não libera. só, esse, ah, que milho. Obrigado, Power Trumpo, velho. Uma prova melhor do que a outra, velho. Mas foi, pô. Meio um gabaritão. Precisava de uma água. Tá mal vindo? Oof. Tchau, tchau.